Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de UBAR, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC UBAR, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Estou aqui ao lado de Miguel Arcanjo Batista, ele é presidente da UBAR e também membro da comunidade penitenciária. Eu falo para a gente sobre essa comunidade e principalmente sobre as atribuições dela. O que a comunidade penitenciária faz? Quais são as principais atribuições? A comunidade penitenciária surgiu há um bom tempo atrás, mas em cima da gestão da Associação Municipal, nós estamos trabalhando desde 2016, mais precisamente em dezembro de 2016, quando o doutor Nilo indicou a Associação Municipal como sendo responsável pela ressocialização do preso. Essa comissão é formada por um grupo de pessoas, onde tem um defensor público, várias pessoas que são advogados, assistentes sociais, então é um grupo de pessoas que trabalham em prol dela. E quais algumas ações que já foram realizadas por meio do conselho? Bem, dentro dessas ações, como eu demonstrei para vocês aqui hoje, nós tivemos uma ação de tirar de dentro dos hospitais e dos postos de saúde, os atendimentos médicos que aconteciam lá por meio dos presos. Hoje a gente transportou isso para dentro do presídio. Então, hoje, dentro do presídio, os presos têm assistência médica e odontológica. Qual que é o objetivo disso é? Privilegiar eles? Não. É dar segurança à população, porque no momento que eles saiam para dentro de um hospital ou de um posto de saúde, poderia haver um risco de abordagem por algum tipo de infacção, de gangue, alguma coisa assim, e causar risco para qualquer pessoa lá dentro. Fora isso também, as entidades sociais estão sempre precisando de reformas, alguma coisa, e quando existe esse tipo de necessidade, o judiciário e a promotoria pública, elas autorizam com que essas pessoas possam prestar serviços dentro de algum lugar que possa ajudar a comunidade. Esse é até um dos principais anseios da comunidade com relação à população carcerária. Como é que uma entidade social pode pedir esse auxílio da mão de obra dos presos? Ela tem que ir à justiça para pedir esse auxílio? Não. Não existe uma necessidade de ir à justiça. Ela vai direcionar uma carta ao presídio, está certo? Onde a gente vai direcionar ao juiz e à promotoria pública, para poder ver a condição ou não de liberação de presos. E esses presos, então, assim que eles são liberados pelo juiz e pela promotoria pública, são direcionados para a ação que foi pedida. Nós acabamos de participar aqui de uma coletiva imprensa, e você mencionou aqui reformas de viaturas, diversas ações realizadas por meio da comunidade penitenciária. Fala alguma dessas ações para a gente, como as reformas da viatura e outras coisas que beneficiaram a polícia de modo geral. Bem, não é segredo nenhum que o Estado hoje passa uma dificuldade de direcionar dinheiro para poder fazer qualquer ação dentro dos lugares. A própria polícia militar passa por dificuldades por causa de manutenção de viaturas. Então, houve o anseio da necessidade de reforma das viaturas e o judiciário. Fiz, então, a liberação por meio da promotoria pública e o conselho apenas executou o conselho dessas viaturas. E falando de comunidade penitenciária, a gente não pode deixar de falar do presídio de Ubar. Qual a situação dele hoje? Como é que ele está de presos? Ele está com mais presos do que deveria? Qual a situação atual do presídio? Bem, a capacidade do presídio hoje nós temos, por questões judiciais, uma capacidade para 200 presos. Só que hoje a nossa população é superior a essa quantidade que está ali, bem superior. Então, a gente está com a dificuldade de quê? De pessoas dentro do presídio. Então, hoje existe uma necessidade nossa de arranjar dentro do presídio condições para que essas pessoas façam algum tipo de atividade para que isso amenize a situação de convivência entre elas ali. É isso que a gente precisa. Há muito tempo se fala de um novo presídio sendo construído na cidade de Ubar. As obras já iniciaram, em que pé que estão? E já há previsão para a entrega desse novo presídio? Bem, a divulgação que eu vou fazer para você, João, tem a ver apenas com informações dentro da parte social, tá? Não é função do Conselho fazer qualquer tipo de menção em termos de valores ou alguma coisa em condições de prazo. Então, o que a gente tem é ciência, as obras já foram iniciadas, já saíram da base da construção e estão em andamento. A sua previsão é praticamente dezembro ou janeiro de entrega. Ok, Miguel. Muito obrigado pelas suas informações. Com a imagem de Gerson Pinheiro e o Jânio Oliveira para a TV Uai. Após anos de espera, a Prefeitura de Ubar tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Ubar, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. O bar terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Ubar. Administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite. Sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site. paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site. www.webtvy.com.br